Livro A Odisseia de Homero, Canto 6 Atena aparece em sonho para Nausicaa, filha de Alcino, e manda-a ir lavar suas roupas no rio, pois seu casamento está próximo. Ela faz o que é pedido. Depois, ela brinca com suas servas. Odisseu ouvindo-as, acorda. Pedindo a Nausicaa, recebe alimento e vestimentas, seguindo-a, então, até a cidade. Dessa maneira o divino e sofrido Odisseu repousava, pelo cansaço vencido e também pelo sono. Mas Pala se dirigiu para a terra e cidade dos homens feáceos, que em tempos idos moravam nas vastas planícies da Hipéria, junto dos homens ciclopes, soberbos acima de todos, que lhes os bens depredavam por serem de muito mais força. Desse lugar conduziu os Nausito de forma divina para o terreno da Isquéria, afastado dos homens indústrias. Fez circundar a cidade com muros, construir belas casas, bem como templos aos deuses. O campo entre o povo divide. Mas, pela parca apanhado, já havia descido para o Hades. Era de Alcino o poder, que dos deuses obtinha conselhos. A de olhos glaucos, Atena, dirige-se para sua casa, a refletir como a volta do herói Odisseu a prestasse. Já pelo quarto de bela feitura penetra, onde encontra uma donzela a dormir, parecendo, no aspecto gracioso, deusa imortal. É Nausicaa, de Alcino Magnânimo filha. Junto duas servas dormiam, das graças irmãs favoritas, de cada lado da porta brilhante, que estava fechada. Voa, qual sopro do vento, até o leito em que estava a donzela. Fica-lhe junto a cabeça e lhe diz as seguintes palavras sob a aparência da filha do célebre Nauta de Mante, que a mesma idade contava e Nausicaa entre as mais distinguia. A de olhos glaucos, Atena, lhe disse, sob essa aparência, como, Nausicaa, tua mãe te gerou descuidada a tal ponto. Sem nenhum trato abandonas. Assim, teus vestidos brilhantes? Próximo é o dia de teu casamento, em que a força te ornares com belas roupas. Estas, também, ofertares ao cortejo. Disso virá receberes do povo os mais altos encomios e sobremodo alegrar-se teu pai e a consorte pudica. Eia, aprecemos-nos logo a lavar. Mal que a aurora desponte. Quero ir contigo a ajudar-te, a fim que possas tudo depressa determinar, porque inúpta não has de ficar muito tempo. Já requestada por moços distintos, a miúde tem sido entre os feáceos, a que por nobreza de origem pertences. Vamos, exorta teu pai, antes mesmo que a aurora apareça, porque te apreste a carruagem e as mulas de cascos poçantes para que os cintos e péplos e as belas cobertas te levem. Muito mais próprio é que vás desse modo que a pé pela estrada. Os lavadoiros se encontram muito longe daqui da cidade. A de olhos glaucos, Atena, afastou-se ao falar tais palavras e retornou para o Olimpo, onde a sede, é sabido, se encontra, sempre tranquila, dos deuses. Por ventos jamais é abalada, nem por tormentas de chuva ou por neve. Escampado, infinito, o éter por cima se estende, impregnado de luz e radiante. Todos os dias ali passam ledos os deuses beatos, para onde Atena retorna, depois de falar a donzela. Logo que a aurora de trono dourado surgiu no horizonte, do sono a jovem desperta. Admirou-se na auzica do sonho, e aos genitores resolve contá-lo. A procura vai deles. Ambos despertos já estavam na sala interior do palácio. Junto do lar a mãe fiava, por servas prestante cercada, lã cor de púrpura. Ao pai a donzela encontrou justamente quando a soleira transpunha da porta para ir ao conselho dos altos príncipes feáceos, que o haviam, de pouco chamado. Ao pai querido achegando-se, diz-lhe as seguintes palavras. Caro paizinho, seria possível o carro a prestares, alto e de rodas bem feitas, a fim de que as roupas luzentes possa levar para o rio, que sujas bastante se encontram. Fica-te muito mais próprio, com vestes bem limpas no corpo, entre os primeiros sentar-ste, quando reunido o conselho. Meus cinco manos de letos também no palácio demoram. Dois, já casados, os outros restantes, no viço da idade. Estes, só querem vestir-se com roupa lavada de pouco, sempre que vão para os bailes. É a mim que está afeto isso tudo. Diz-se, evitando, desta arte, porpejo, falar em noivado ao pai querido, que tudo compreende e lhe diz, em resposta. Nem te recuso essas mulas, ó filha, nem nada que peças. Vai que os criados o carro bonito irão logo aprontar-te, alto e de rodas bem feitas, provido, também, de capota. Tendo isso dito, deu ordens aos servos, que logo obedecem. Do lado externo da casa aprontaram o carro de mulas, de boas rodas, e as mulas puseram no jugo e atrelaram. Sai de um dos quartos a serva trazendo os brilhantes vestidos, para depô-los em ordem, na caixa do carro polido, enquanto a mãe nunca mais guludices gostosas dispunha, das mais variadas, além de manjares, enchendo de vinho odre de pele de cabra. A donzela subiu para o carro. Fez que levasse, também, óleo líquido num frasco de ouro para com as servas ungir-se, depois que do banho saíssem. Toma das rédeas brilhantes na ausícai, também, do chicote, para que as mulas pudessem despertar, que arrancaram ruidosas, a galopar velozmente, levando a donzela e os vestidos, mas não sozinha, que a pé outras servas ao lado a seguiam. Quando chegaram, por fim, ao lindíssimo curso do rio, lá se encontravam as fontes perenes, com água bastante, bela de ver e capaz de branquear até a roupa mais suja. Foi nessa altura que as mulas tiraram do jugo do carro e as impeliram, depois, para a margem do rio revolto, a fim de a grama gostosa pastarem. Do carro, no entanto, tomam as roupas nos braços e as levam para a água profunda, calcam-nas logo nos tanques, porfiando em perícia elas todas. Logo que as peças lavaram, limpando-as de todas as nóduas, em fila ao longo da praia estenderam-nas, por onde os seixos são pelas ondas lavados, que vêm contra a costa quebrar-se. Banho, depois, tomam todas, passando óleo puro no corpo, para, em seguida, almoçar junto à margem do rio elevada, onde ficaram à espera que o sol toda a roupa secasse. Quando se acharam, porém, satisfeitas, Nausicaa e suas servas de si lançaram os véus, entregando-se ao jogo da bola. Guia Nausicaa, de braços bonitos, as outras na dança. Ártemis, dessa maneira, costuma vagar pelos montes, quer no Taígeto Longo, quer mesmo no próprio Erimanto, a deleitar-se na caça de servos ou céleres gamos. Ninfas agrestes a seguem, as filhas de Zeus Poderoso, a divertirem-se. No íntimo leto também rejubila, e entre as demais sobressai, destacando-se a fronte e a cabeça. Fácil será conhecê-la, conquanto as demais sejam belas. Do mesmo modo salienta-se a casta donzela entre as servas. Quando, porém, já pensava em voltar para casa de novo e pôr as mulas no carro e dobrar as esplêndidas roupas, a de olhos glaucos, Atena, concebe outro plano engenhoso para Odisseu acordar e ver logo a formosa donzela, que deveria levá-lo à cidade dos homens feáceos. Joga a princesa para uma das suas criadas a bola, sem que, porém, acertasse, indo a bola cair na corrente. Todas em grita prorrompem. Desperta o divino guerreiro, senta-se logo no espírito e no coração escogita. Pobre de mim! A que terra cheguei? Quais os homens que a habitam? São, porventura, selvagens violentos, que as leis desconheçam, ou de estrangeiros amigos, e afeitos ao culto dos deuses. Como de moças, soou-me aos ouvidos um grito estridente, provavelmente de ninfas, que moram nos picos dos montes, pelas nascentes dos rios, ou mesmo nos prados ervosos. Eis-me, por certo, chegado ao convívio de gentes que falam. Vamos, eu próprio hei de logo a verdade saber com meus olhos. Tendo isso dito, saiu de entre os ramos o divo guerreiro. Quebra com mãos poderosas um galho da espessa floresta, cheio de folhas vivazes, a fim de esconder as vergonhas. Como o leão montanhês avançou, que, na força confiado, marcha, sem que possam ventos nem chuva detê-lo. Senti-las lançam-lhe os olhos. No rastro se atira de bois e de ovelhas, ou mesmo corças silvestres. A fome é avançar o com pele contra rebanhos, e até, a experimentar-se em curral bem fechado. Dessa maneira, o de seu se resolve avançar para as moças de belas tranças, pesar de estar nu. Era a força fazê-lo. Desfigurado aparece-lhes pela salsuja em marinha. Elas, com um susto, correram de um lado para outro, até a margem. Somente a filha de Alcino ficou, pois lhe atena infundir a grande coragem no peito, tirando-lhe o medo dos membros. Antiodisseu se detém, enquanto ele reflete, indeciso, se, suplicante, os joelhos da bela menina abarcasse, ou, como estava, de longe a implorasse com termos melíflos, para mostrar-lhe a cidade, também, qualquer roupa ceder-lhe. Tendo assim, pois, refletido, afinal pareceu-lhe mais certo de onde se achava, de longe, afetuosa linguagem falar-lhe, não fosse a jovem zangar-se, ao querer abraçar-lhe os joelhos. Por isso tudo, dá início ao discurso afetuoso e pensado, os joelhos ora-te abraço, senhora, és mortal ou divina? Se uma das deusas tu fores, daquelas que o céu vasto habitam, é a Ártemis, principalmente, de Zeus poderoso nascida, que te comparo, na forma elegante e elevada estatura. Mas, se pertences à raça dos homens que vivem na terra, julgo três vezes feliz ser teu pai e sua nobre consorte, três vezes, sim, teus irmãos. Quanto deve no peito estuar-lhes o coração, por tua causa, movido de pura alegria, ao contemplarem nos bailes criatura de tanta esbeuteza. Mas, sobre todos, feliz no mais íntimo aquele que a casa vier a levar-te depois que exceler-se nos dotes da noiva, pois os meus olhos jamais contemplaram tão nobre vergonte entre quaisquer dos mortais, reverente me deixa tua vista. Uma só vez coisa igual contemplei. Junto às aras de Apolo, na ilha de Dela, rebento viçoso de esbelta palmeira. Fora, também, até lá, acompanhado de secto grande, numa viagem que fonte de acerbo sofrer-me seria. Da mesma forma, fiquei muito tempo em levado em mirá-la, pois uma planta como essa jamais pela terra nascerá. Dessa maneira te admiro, mulher, extasiado, mas temo ir abraçar-te os joelhos, conquanto por mal espremido. Ontem, após vinte dias, salvei-me do mar cor de vinho. Todo esse tempo, trouxeram-me as ondas e as atrás procelas desde a ilha Oguija. Afinal, arrojou-me um demônio a estas plagas, para sofrer, por ventura, mais dores. Não creio que estejam para acabar-se, que os deuses, por certo, outros males me aprestam. Por isso tudo, senhora, te imploro piedade. Primeiro que a ninguém mais te suplico na angústia, porque não conheço dos habitantes nenhum, que demoram por estas paragens. Mostra onde fica a cidade, e um pedaço de pano me cede para cobrir-me, se acaso o trouxeste envolvendo tua roupa. Deente os deuses obter quantos bens no mais íntimo almejas, casa e marido, assim como com ele viver em concórdia sem semelhante, pois nada é mais grato, nem mais de almejar-se, do que marido e mulher governarem, a códes, a casa, em comunhão de vontades. Com isso os inimigos se irritam, mas os amigos exultam. Ao máximo os dois rejubilam. Diz-lhe Nausicaa, de cândidos braços, então, em resposta, não me parece que sejas estulto nem mal, estrangeiro. O próprio Olímpico Zeus dá variados presentes aos homens, a todos eles, os bons e os ruins, como o peito lhe pede. Deu-te, também, a tua parte. Ora cumpre sofrer com paciência. Visto, porém, teres vindo a cidade e país que habitamos, necessitado de roupa não has de ficar por mais tempo, nem do restante que os pobres costumam pedir aos estranhos. Hei de mostrar-te a cidade e dizer qual o nome do povo. São os feácios os que na cidade e na terra demoram. Enquanto a mim, sou nascida de alcino, de peito magnânimo, que entre os feácios impera e detém o governo e o comando. Diz-se, e as escravas de tranças bem feitas ordena, em seguida, ora detende-vos, servas. Fugis só à vista de um homem? Ou presumis que ele vem para nós com malévolo intento? Nunca nasceu nenhum homem, que espere alcançar longa vida, nem há de haver, que chegasse aos feácios e à terra em que moram, para algum dano causar-lhes, pois todos são caros aos deuses. Nós há de parte moramos de todos, no mar cheio de ondas, últimos seres humanos, sem termos contato com outros. Este, porém, que nos chega, é estrangeiro infeliz e vagante, de quem nos cumpre cuidar. Vem dizer os poderosos mendigos e os estrangeiros, embora pequenas, são gratas as dádivas. Ora, criadas, ao hóspede dai alimento e bebida, e ide banhá-lo no rio, em lugar protegido dos ventos. A essas palavras as servas detêm-se e entre si se encorajam. Para lugar abrigado, no rio, Odisseu conduziram, como Nausica o ordenara, de Alcino magnânimo filha. Para vestir-se, puseram-lhe ao lado uma túnica e um manto, e um frasco de ouro no qual óleo havia, com que se esfregasse, e na corrente do rio o invitaram, depois, a banhar-se. Mas o divino Odisseu as criadas falou deste modo, ora, afastai-vos um pouco, que eu mesmo a salsuja e marinha quero dos ombros tirar e esfregar-me, em seguida, com óleo, pois o meu corpo, há bem tempo, carece de tantos desvelos. É-me impossível banhar-me na vossa presença. Envergonho-me de desnudar-me na frente de moças de tranças bem feitas. Disse, afastaram-se as servas e foram contá-lo à donzela. Lava-se, entanto, Odisseu na corrente, tirando da pele toda a salsuja indeposta no dorso e nas largas espáduas, e dos cabelos a espuma empastada do mar infecundo. Quando acabou de banhar-se e esfregar todo o corpo com óleo, na roupa envolve-se que lhe a donzela pudica cedera. Felou ficar a nascida de Zeus, de olhos glaucos, a tena muito mais digno de ver e mais forte, caindo-lhe os cachos em caracóis, da cabeça, tal como os da flor do jacinto. Do mesmo modo que artista perito derrama na prata lâminas de ouro, discípulo que fora de Hefesto e de Palas em variados mistérios, e faz admiráveis trabalhos. Palas, assim, na cabeça e nos ombros infunde-lhe graça. Este, afastando-se, foi assentar-se na praia marinha, resplandecente de graça e beleza. Admirou a donzela, e dirigindo-se a servas de tranças bem feitas lhes disse, Ora atendei ao que digo, criadas de cândidos braços. Não é, de certo, contrário à vontade dos deuses, que habitam o vasto Olimpo, ter vindo este herói aos deiformes feáceos. Logo a princípio, em verdade, indivíduo vulgar pareceu-me. Mas vejo agora tal como um dos deuses, que moram no Olimpo. Se me coubesse por sorte alcançar um marido como este e lhe agradasse ficar aqui mesmo e entre nós ter morada. Ora, criadas, ao hóspede dai alimento e bebida. Obedientes, as servas fizeram como ela ordenara, pondo bebida e alimentos ao lado do nobre guerreiro. Com avidez o divino e sofrido varão come e bebe, pois muitos dias havia que estava em jejum doloroso. Outro artifício concebe nausica de cândidos braços. Manda dobrar toda a roupa e depô-la no carro bem feito. Fez que no jugo pusessem as mulas robustas, e sobe, por sua vez, concitando-o de seu da maneira seguinte. Hóspede, agora me segue a cidade. Desejo mostrar-te onde reside meu pai valoroso. Verás lá reunidos em sua casa os mais nobres senhores do povo feácio. Desta maneira procede. Insensato não creio que sejas. Enquanto apenas cortamos por campos lavrados por homens, segue de perto as donzelas e as mulas robustas e o carro. Com passo rápido. Eu própria hei de a frente o caminho mostrarte. Alcançaremos depois a cidade e seus muros altivos. Ancoradouro aprazível em cada um dos lados ostenta. É pouco larga a passagem entre eles. No seco se encontram as nals simétricas, tendo cada uma um tendal ajustado. A água arvê-se, também, junto ao templo de linhas perfeitas do Deus Posido, construída com blocos cravados no solo. Só com os pertences das naves escuras os homens se ocupam, cordas e todo o velame, e também de falcar belos remos, pois os feácios, de fato, não cuidam de aljavas nem de arcos, mas só de mastros e remos e naves de linhas simétricas. Isso para eles é festa, e vogar pelo mar pardacento. Quero evitar comentários do povo. Não vá censurar-me, com ironia, um qualquer, insolentes não faltam na terra. Pode bem ser que encontremos um desses, que diga, maldoso, quem será esse estrangeiro, que segue a Nauzicaa, tão belo e de tal porte? Onde o achou? Com certeza o escolheu para esposo. É, porventura, transviado varão, que ela traz de um navio, desses de terras longínguas, pois perto de nós ninguém mora, ou qualquer Deus que baixasse do Olimpo, atendendo a seus rogos, a quem constante súplica, ora sempre ao seu lado vai tê-lo. Foi bem melhor que ela própria quisesse buscar o consorte em terra estranha, uma vez que despreza os rapazes feácios. Muitos a têm pretendido, entre os filhos mais nobres da terra. Isto, sem dúvida alguma, dirão, para minha vergonha. Mas eu, também, censurar a donzela que assim procedesse, que a revelia dos que lhe são caros, dos pais ainda vivos, aparecesse entre os homens, sem ter ainda as núpcias firmado. Ora, estrangeiro, concede-me toda a atenção, porque possas logo alcançar de meu pai companheiros, que a pátria te levem. Perto das estradas de ver o magnífico bosque de Atena, de negros álamos, onde há uma fonte, é cercado de um prado. Nesse lugar tem meu pai um florido jardim, seu terreno, que da cidade se encontra à distância somente de grito. Senta-te e espera, até vires que tempo tivemos bastante de penetrar na cidade e alcançar de meu pai o palácio. Mas, logo que presumires que a casa tenhamos chegado, podes, então, dirigir-te à cidade dos homens feáceos, onde te cumprem da guarda morada de Alcino Guerreiro. Ela é muito fácil de ser conhecida. Até ingênua criança te indicará, pois nenhuma das casas dos outros feáceos tem semelhança com essa em que mora o magnânimo Alcino. Logo, porém, que tiveres entrado na casa e no pátio, corta através dos salões, porque o posto alcançar logo possas de minha mãe, que se encontra sentada à lareira, fiando lã cor de púrpura ao brilho do fogo, espetáculo admirável. Tem por encosto a coluna. Por trás as criadas se encontram. Junto a essa mesma coluna se vê de meu pai a poltrona, onde costuma sentar-se, qual Deus, a libar com bom vinho. Não te detenhas aí, mas procura abraçar os joelhos de nossa mãe, porque possas rever o teu dia da volta sem mais demora, ainda mesmo que te aches muito longe da pátria. Caso te escute e em seu peito propícia se mostre a tua sorte, podes a ESP rança afagar de rever os amigos, e a casa bem construída voltar, assim como ao torrão de nascença. Tendo assim dito, espertou com o brilhante chicote aparelha de fortes mulas, que céleres deixam o curso do rio, a percorrer o caminho, ora a trote, ora a passos medidos. Muito cautelosa, as dirige Nauzica, estalando o chicote, para que as servas, bem como Odisseu, para trás não ficassem. Punha-se o sol, quando todos o célebre bosque alcançaram a Deus Atena Sagrado, onde o divo Odisseu se deteve, que logo faz suas preces à filha de Zeus Poderoso. Ouve-me agora, ó donzela invencível, de Zeus Proveniente. Dá-me atenção, já que Dante Zimbalde te enviei meus gemidos, quando me fez naufragar o Deus forte, que sacode a terra. Faze que os feácios de mim se apiedem e amigos se mostrem. Dessa maneira súplica Odisseu. Ouve o Palas Atena, mas não se atreve a visível ficar, porque ao tio paterno teme, em verdade, o qual sempre e veemente se mostra indignado contra o deforme Odisseu, até que a pátria não fosse chegado. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.